Olá, tudo bem? Olha, nós estamos aí numa série de vídeos sobre função do primeiro grau e nós estamos na sequência de resolução de exercícios de probleminhas envolvendo funções do primeiro grau. O exercício que eu proponho agora é esse aqui, olha só. Sendo f uma função real, tal que f de x menos 2 igual a ax mais b, se f de 2 é igual a 5 e f de 3 é igual a 8, qual é o valor de a vezes b? Então, olha só, eu preciso achar os valores de a e b, aí é só multiplicá-los. Só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, essa função não está na forma f de x igual a x mais b. Eu tenho aqui f de x menos 2 igual a x mais b. Então, para que eu tenha f de 2 é igual a 5, não é só eu colocar 2 aqui no lugar do x, não. Como assim? Vou explicar. Eu quero, a partir dessa função aqui, calcular o f de 2. Para que eu tenha f de 2, que valor que eu tenho que colocar no lugar do x aqui? Para que eu tenha f de 2 aqui dentro. Então, olha só, que número que eu vou colocar no lugar do x para que eu tenha isso aqui igual a f de 2. Vamos lá? Para que eu tenha f de 2, o x tem que valer 4. Mas se eu substituir o x por 4 aqui, eu vou ter que substituir o x por 4 na função também. Então, f de 2 vai ser igual a, no lugar do x eu coloquei 4, aqui eu vou colocar 4 também. Vai ficar a vezes 4 mais b. E o exercício me diz que isso é igual a 5. Então, repetindo, como eu queria f de 2 e aqui a minha lei estava da forma f de x menos 2, eu precisei colocar 4 no lugar do x para que eu tenha, para que eu tivesse f de 2. Se eu coloquei 4 no lugar de x aqui, na minha lei geral também eu tenho que colocar 4 no lugar do x. Só simplificando aqui, eu estou chegando que 4a mais b é 5. Beleza? Nós vamos usar essa equação aqui já já. Agora tem uma outra informação, está dizendo que f de 3 é igual a 8. E aí, de novo, eu vou me fazer aquela mesma pergunta. Que valor que eu vou ter que colocar no lugar do x para que eu tenha f de 3? Vamos lá? Quanto menos 2 dá 3? 5. 5 menos 2 dá 3. Se eu coloquei 5 no lugar de x aqui, então eu tenho que colocar 5 no lugar de x lá na lei geral também. Então, vai ficar igual a a vezes 5 mais b igual a 8, que é o f de 3. Daqui eu vou concluir que 5a mais b igual a 8. Beleza? Olha, para ganhar tempo e economizar espaço, eu tenho esse sisteminha aqui, ok? E aí eu vou fazer a equação de baixo menos a equação de cima. E fica assim, 5a menos 4a, a. B menos b, 0. 8 menos 5, 3. Então, acabamos de concluir que a é igual a 3. Eu preciso ainda descobrir o valor de b. Mas como que eu faço isso? Posso pegar qualquer uma dessas equações agora e substituir o valor de a que eu encontrei. Eu vou pegar a primeira mesmo. Dá para a gente fazer até de cabeça aqui, ó. Vamos pegar essa primeira aqui. 4 vezes 3 dá 12. Então, 12 mais b igual a 5. Então, b vai ser 5 menos 12. b igual a menos 7. Ok? Qual é o objetivo do exercício? Saber o valor de a vezes b. Então, a vezes b. é igual a 3 vezes menos 7, que é menos 21. Beleza? Então, é isso aí. É um exercício fácil da gente resolver, né? Mas tem que ficar atento nesse caso, porque a função não estava na forma f de x é igual a x mais b. Estava na forma f de x menos 2 é igual a x mais b. Então, eu precisei fazer algumas continhas aqui para obter f de 2 e f de 3. Mas aí foi tranquilo. Achei os valores de a e de b resolvendo o sisteminha. Multipliquei os resultados obtidos, aí eu tive a resposta do problema. Menos 21. Espero que você tenha compreendido, que tenha ficado claro aí. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço para você. Até a próxima videoaula. Bons estudos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho